Podcast 004 DJ O Guinho do Banco Ae, elas vão suar perereca, putão Não tem jeito, é ritmado pra elas Diretamente do banco Hitmaker ritmado Só tem um, o Guinho do Banco tá lançando 004 Opa, salve, salve minha família Valeu, ó, tamo começando aqui Podcast 004 Pra você aí que quer contratar um moleque Guinho Só ligar lá na Banco Produções 99508 2833 Valeu, repetindo 99508 2833 Só ligar lá na Banco Produções E contratar um moleque Guinho, tá? Vamos começar daquele jeito Esse é o pique Agora, ritmo acelerado 170, vambô Chama Nshake, seu doidão Elas tão pedindo em Elas tão pedindo em Bua, fu, a ma da, va que que, me chamuda Com dambuto mexe o racco Dambuto mexe o racco Com dambuto mexe o racco Numpo,ca, funga Puca, piỗi, puca Faco Faco Up, ca, pura, puca Vá Puca, piregam Com a da, va que que, me chamuda Sta comeceando ver Mexa o racco Punga, puca Punga, puca Punga, puca P volcanico P tienen Tua pu Ka, songs, tua porceta na minha Piroca faz um barulho que é bolado Tua puÓ Tua puçeta na minha piroca faz Hoje eu tô incorporado, hein! Va, 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 Va... Va, 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 процесс Dark Chama aquela vem, vai, vai ! Va, 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 Va,场 VacAU, spécial functions Dark Va, 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 followed Ovo, ovo, ovo tá na boca Vou botar na chota DLC então, então, se prepara Que a ele vai e para então toma, piru ovo, você tá olhandoSHOTTO Ovo, 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 tá na boca sé é, o pique tá apenas começando hein então 004 Vá para que é que ela vai vá-ra Toma peru Nós tão pedindo hein Nós tão pedindo hein A um lado da bateria mecha muda O dambo tomé Churra O dambo tomé Churra O dambo tomé Churra Pura puca puca Pura puca puca Vá cofá Pura puca puca Vá cofá A um lado da bateria mecha muda O dambo tomé Churra Céu Pick vem que vem Chama que ela vem, bebê, vai Eu vou fudendo Eu vou fudendo, eu vou fudendo, eu vou fudendo, eu vou fudendo, eu vou fudendo Toma piranha, toma piranha, toma piranha Bixa pra fora Você lê que Deus Vamo bora pro que vem Mais uma minha Alô zebrinha Safanão Se é assim ó É assim ó É assim hein Bora pra lá Dota a mão no morro Que eu vou te tacando Hoje fode na Parma admirando o hospital Vem! Alô Zebrinha, vem! Principal, oi, principal Caralho, dota na principal Vale da papa, vale da principal Caralho, dota na principal Vale da papa, vale da principal Caralho, dota na principal Bora pra lá, bota a mão no muro que eu vou te tacar no pau Principal, oi, vem mulher pra principal Bora pra lá, bota a mão no muro que eu vou te tacar no pau Hoje fode na Parma admirando o hospital Hoje fode na Parma admirando o hospital Caralho, dota na principal Senta na pica dos criatos Senta na pica dos criatos Vai, senta com o parim, senta com o parim, senta com o parim Aqui na papa, vai, senta com o parim, senta com o parim, senta com o parim Bora pra lá, bota a mão no muro que eu vou te tacar no pau Toma surra de piroca, catucada no teu boga Ela senta rebolando, mudaria aquela coça Toma surra de piroca, catucada no teu boga Brincada no teu boga Ela senta rebolando, mudaria aquela coisa Toma surra de piroca,這一 grupo Tro burning pa na께서 Esse é o pique ta? Alô, moleque Bial do Fundo Sin tamo junto Alô, minha família da Parma Toma surra de piroca, trapa da parim, 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 trapa da parim Tropa da par, a par, meu trem Tropa da par, a par, meu trem Rubador, desce Rubador, pouque Rubador, desce Rubador, pouque mal Ré, Mishake, seu doidão Tropa da par, a par, a par, meu trem Então brota no Bado, que nós faz e acontece Hoje tu fode comigo, você tem vida de gente Tropa da par, a par, a par, minha trem Tropa da par, a par, a par, meu trem Parecemos, 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 parecemos Vem, 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 senta pra tropa do banco Vem, senta pra tropa do banco Senta aí amor, vai Isso Fica à vontade, tá? Vem, senta pra tropa do banco Vem, senta pra tropa do banco Chama tua amiga, vai Senta com ela, isso Que isso, tá gostosinho, hein Senta pra tropa do banco Fode com a tropa do banco Hoje da torre te bota O guinho já chega botando Tu senta pra tropa do banco Joga a xereca aqui no banco Hoje da torre te bota O guinho já chega botando Tu senta pra tropa do banco Fode com a tropa do banco DJ o guinho te bota Na torre já chega botando Vem, tu baile de favela Essa é a hora Quando os amigos mandarem Caralho, bota aqui no banco Tchata no piroca Tchata no piroca Que sororra, que sororra Tchata no piroca Tchata no piroca Que sororra, que sororra Isso não sai da minha cabeça Que tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Isso é que tu gosta Tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando Ô cabelinho, tamo junto, hein Isso é que tu gosta, tu gosta, tu gosta Aia, DJ o guinho Complexo banco É nóis que tá, porra Isso, aia Joga tudo Joga tudo Sarrando na glock de pentão Sarrando na glock de pentão Sarrando na glock Ela pia jogando por pozão Calma, bebê, segura a emoção Ela bota a palma da mão no chão Tchata e toma, bebê Ela pia jogando por pozão Calma, bebê, segura a emoção Ela bota a palma da mão no chão Sarro na minha glock de pentão Vem jogando Joga tudo Vem ser no chico Lé no chico Lé no chico Vem ser no chico Lé no chico Vem ser no chico Pra trás, ele em pino, se abertou Vem jogando, tá, fó Vem balançando por pozão Vem com o bumbum Pra trás, ele em pino, se abertou Vem jogando tá, fó Vem, estão de mandação O que eu pôs com o bumbum Eu te amagresso Eu te amagresso Eu te amagresso Baile de favela Mãe tá pontarejou Hoje vai dar Hoje vai dar merda, hein Eu vou fazer Essa porra virar é um puteiro agora Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro E toma Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro E joga Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro E toma Aí Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro E joga Eu vou fazer Essa porra vira um puteiro agora Fica de quarto, fica de quarto, fica e joga Fica de quarto, fica de quarto e joga Fica de quarto, fica de quarto e joga Ela bota a palma da mão no céu Fica de quarto, fica de quarto e joga Fica de quarto, fica de quarto e joga É no pistão da coronel Coronel Coronel, coronel, coronel É no pistão da coronel É no pistão da coronel Oh meu querido, fica do lado de fora Tá eu e a minha escolha Oh meu querido, fica do lado de fora Tá eu e a minha escolha Oh meu querido, oh meu querido, oh meu querido Tipo a ninja, black lance, ela fica rindo igual criança Tipo a ninja, black lance, ela fica rindo igual criança Tá cabocendo na pica, mulher, no pau do cibé Tá cabocendo na pica, mulher, no pau do cibé É no pistão da coronel P Jamal Quem isso, quem isso, essa daqui mais uma minha Essa daqui alô Juninho 22, cê é foda em, cê é foda Olha que doideira, olha que parada Sobe o MB pra fuder olhando pra barra Chama, chama, bomborei, tá começando No MB No MB A navia tá na praia, a maquia tá fiada Joguei sujão, piei também, outro bico lá pra casa Calma, tá assustada, se tu não quiser não rola nada Bem difícil, né? Se canto com a visão da barra, louca de lance e bala Vem jogando essa raba, quem isso, bebê, não para O guia de tacavara, viciando a pegada Não quer sair lá de casa Cadê o medo? Ficou lá embaixo Deixou lá pra dar pra ser má Olha que doideira, olha que parada Sobe o MB pra fuder olhando pra barra Olha que doideira, olha que parada Sobe o MB pra fuder olhando pra barra Olha que doideira, olha que parada Sobe o M&B, faça o dia olhando pra barra O que é o M&B, o que é o M&B, o que é o M&B O que é o M&B, o que é o M&B, o que é o M&B N-Shake, seu doidão Vou pegar no iPhone, puta brota que eu te chamo Depois desliga e vem, desliga e vem, alô Jojo Vambora, vambora, se eu fiquem Bezano lança da maçã, cuquinho do bão Pegar no iPhone, puta brota que eu te bani Depois desliga e vem, deprova ali, vem transa Depois desliga e vem,causeelo lança da maçã Cuguinho do bão, pega no iPhone, puta brota que eu te bani Depois desliga e vem, deprova ali, vem transa Depois desliga e vem, passeando Chama, chama que ela vem, convocar pra base, joga em cima da cama que ela fica a vontade É sacanagem, é muita sucessagem, ela chegando no orgasmo, aquele clima de maldade Na hidromassagem, na sala ou na laje, piquei entrando e saindo, aumentando minha contagem Na hidromassagem, na sala ou na laje, piquei entrando e saindo, aumentando minha contagem Alô Osassa, meu rapaziada Andavigs, alô Rubinho, tamo junto, muito obrigado meu mano, tudo nosso, hein Blazaru, lança da maçã, fiquinho do banco, pega no Iphone,butoda-a que eu te bão Depois desliga e vem, deu pro variante transar, depois desliga e vem Piquinho do banco, seu filha da puta Ou você me bota, ou você me chuta Piquinho do banco, seu filha da puta Ou você me bota, ou você me chuta Só que em mim, pode em mim Chupa, chupa meu grelinho O DJ, o DJ e o guim Coleção na chota e cozinha Só que em mim, pode em mim Chupa, chupa meu grelinho O DJ, o DJ e o guim Vinha praシa, vem com o pai Vem pro pai, vem 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 pro pai, vem 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 pro pai, vem vem Tem pro pai, vem 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 pro pai, vem 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 pro pai, vem vem Tá na base do meu rujo do banco A puta e a seta Tá na base do meu rujo do banco O Ben te machuca, o ben te machuca ela Ele te pega filho, tu machuca A duça cheira O Ben te machuca, ele te pega filho Ainda pega suas colega As meninas de hoje em dia, Bruninho Elas estão avançadas Olha como que ela já chega falando assim pra gente, ó Tô vim chopando minha bucetinha Tô vim chopando minha bucetinha Tô vim chopando minha bucetinha Pro lado e pro outro, tô Vai, 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 vai Tô vim chopando minha bucetinha Tô vim chopando minha bucetinha Pro lado e pro outro, tô 3 11 3 4 3 É bola filha na puta de quartzo Toma 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 tudo amor Osas, meu filhote GBM aqui Mais uma tua, né? Alô, risada, safadão Ele chique! São doitão! O Seu Cê Saga com as gata Chuvas, cadastro e piscina É hoje! Meu mano, aperta a braba Pra elas entra no pincel Elas, 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 elas Elas pulam na piscina Entra na pica Elas pulam na piscina Elas pulam na piscina Tempos pulando, ela pula na piscina Piranha brota na resenha, já vai entrando no clima Ei linda XJ, chota, derrota a piscina O jogo como tua chonchota, derrota a piscina Toma, 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 toma Derrota a piscina, toma, 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 toma Derrota a piscina Sentar na pintada screen Ela pula na piscina Pula na piscina Ela pula na piscina Pula na piscina Pula na piscina Pra as menina que gosta muito Chegou o momento, hein Evoluiu Ritmo agressivo, 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu sou o Rio Vibe, beleza, não vai ver o que é, viu? Crê, não tem bozão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer Vibe, beleza, não vai ver o que é, viu? Crê, não tem bozão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer A veredosa vem jogando, abre e fecha a brincadeira Façando e me sensualizando, eu dou aquela sardinha A veredosa vem jogando, abre e fecha a brincadeira Façando e me sensualizando, eu dou aquela sardinha Vem de semana é de ler Que os cria vai ficar suave Se nós chamar, sei que elas Sabe que elas vêm, né? Pra bales de comunidade Já avisei Avisei pro Kevin Cris Pra soltar coro de verdade Que se for a minha ex Hoje tem bales da gaioca Arrasta tudo Arrasta, PPG Toma! Esse é o baile do banco, sei que tu conhece, então pode chegar, meu amor Esse é o baile do Ruguinho Empurre e toma, toma Toma sua gostosa Empurre e toma, toma Toma, ousa não lançar Enquanto isso, a tua bunda vai lançar Tu já tá na onda Então se prepara que agora é sequência de empurre Empurre e toma, empurre e toma, toma Me empurre e toma toma Empurre e toma, toma Toma sua gostosa Empurre e toma, toma Não tô nem aí, se ficar com ela Vai voltar pra mim com saudade da minha xereca Vai voltar pra mim com saudade da minha xereca Vai DJ Uguinho, rebenta a minha xereca Bem novinha vem foder, que a putaria fluiu Acho que a xereca ela caiu, puta que pariu Acho que a xereca ela caiu, puta que pariu Toca você, tá na sala desgraçada Toma pica, toma pica Toma pica, toma para Toca você, tá na sala desgraçada Toma pica, toma para Não tô nem aí, se ficar com ela Vai voltar pra mim com saudade da minha xereca Tô boladão naqueles piques, hoje eu vou embrasar Minha esta tonte, eu não para de ligar Eu tô pás foda com os amigos e vou dar um rolé Bagulho é muito doido, sabe como é Vai de copão, embrasadão, é de black Tu tranquilão, e a novinha vem sentando Rebola no piroco, vou te copar um embrasadão Hoje black, tu tranquilão, e a novinha vem sentando Rebola no piroco, oi rebola no piroco Vai rebola, 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 rebola Vai rebola no pirocoão, vai rebola no pirocoão Ela pronto aqui no baile sem vergonha pra sentar Lugar só de black, lança essa baboa, pega Então joga share al-caba-porra. Baby ta nação que ela tá querendo! Ela vai, descendo o cabe accesso, ela vem batendo CaICai! Descendo o cabe accesso, ela vem batendo CaICai! Do Vuc Mau senta no colo do Vuc Mau Vai começar, vai começar! Peitim Bunta, Bunta, peitim Bunta Sequência do peito Pin Tote quinze Peitim Bunta, Fica de quadros Fica de quadros Fica de 4, fica de 4, fica de 4, fica de 4, fica de 4 No palito do Santamaro Fica de 4, fica de 4, fica de 4, fica de 4 Ai, é bola pro parra Tete, tete, tete e quinze Foi boladão naqueles piques, hoje eu vou embrassar As menina da quebrada, de ponta a ponta, adere a massa Pra fora aí! Da onda da barra Ô do balão! Lança, esfrega, jaca, se gasgue, mama Balança e bafora, bafora e mama De chava e bora, marola e transa Tem dúbico verde, embala, lava e consta Acêntio, mara em rua Vem fazendo movimento, querer parar Vem fazendo movimento, tu não vai querer parar Faz a buceta de imã no chão Faz a buceta de imã no chão Taca a buceta na pica, mulher Fode, fode com pressão Senta a buceta na pica, mulher Arrebenta a minha buceta Fode, 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 fode... Faz o... Senta com a buceta na porra Checo, checo, checo Roku 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 Ê, terceira Checo, checo, checo De Belfor Roxo, valeu VT, tamo juntão, moleque, fechamento, aos envolvidos, presente que gosta muito! É o rug do banco porque tá de PT, se não tiver de boa que ela nem olha pra você, entre pra boca agora eu tô de peça, de melhor documento para teca, e ela é marrenta demais, não me queria e agora, quer me dar buceta, só porque eu tô de pistola, piscar xerega quando vê o sangue meota, quer me dar buceta, só porque eu tô de pistola, piscar xerega quando vê o teu meota. O DJ e o Gui do banco porque tá de PT, se não tiver de boa que ela nem olha pra você, entre pra boca agora eu tô de peça, de melhor documento para teca, e ela é marrenta demais, não me queria e agora, quer me dar buceta, piscar xerega quando o sangue passar de meota, piscar xerega quando vê o trem passando, roça, moça, 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 no wusquinho do banco, roça, moça, moça no wusinho do banco, roça, moça, moça, moça no hunguinho, r Words caixerega quando vê o trem passando, roça no joinu do banco, roça. Ros mínu do banco, roça, moça, moça no músinho. Mas ela que é o desenvolvido, o gelique é do plantão Ela que é o guim do banco, e o KF safadão Que ela vira de quadramão no chão, ai caralho que o rabitão Que ela vira de quadramão no chão, ai caralho que o rabitão Sarra esfrega no pico, sarra no pico, Maria fuziu Sarra esfrega no pico, sarra no pico, Maria fuziu Ela veio o Lucão de peça, ela não resistiu Ela veio os amigos de peça, ela não resistiu Sarra esfrega no pico, sarra no pico, Maria fuziu Sarra esfrega no pico, sarra no pico, Maria fuziu Ele bagunça o meu psicológico, DJ Uguinho mexe com a minha mente Tô em casa, ele chama no zap, tô no baile, ele para na frente Me mandou uma foto pelada e na hora eu decidi Vou, vou, Uiguinho, vou brotar cacho, vou brotar cacho, vou brotar cacho Tá aí, vou, vou, Uiguinho, brotar cacho, tá aí Me mandou uma foto pelada e na hora eu decidi Vou, vou, Uiguinho, vou brotar cacho, tá aí Vou, vou, Uiguinho Então brota, então brota aí Ela, ela, bruta, bruta, gruta, gruta Eu bruta cacho, tá aí Então vai o cem, então vai o cem, então vai o cem Então vai o cem, comeza a xerequinha dela Então vai o cem, então vai o cem, então vai o cem Comeza a xerequinha dela Senta, 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 sua puta gostosa Senta, 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 sua puta gostosa Lúcia do cabelo, bate na sua bunda de chama de cacuá, chama de puta E te xingar, filha da puta E te xingar, filha da puta Bota buz, 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 bota bu Sequência de tonla, sequência de vapo Fica de coatei Tonla, tonla, tonla Vapo, vapo, vapo Tonla, vapo, tonla Vapo, tonla, vapo, tonla Vapo, tonla, vapo, tonla, vapo A los as taís, MDF Seqüência de tonla Sequência de vapo Sequência de tonla Bota a bolita na rena Bota a bolita na rena Bota a bolita na rena O bonde vai te pegar Filhos vai descampar A los asso Luciano Parlene Caco da tonla Caco da tonla Seqüência de tonla Sequência 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 de vapo Vem, 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 vem Se é o pique, se é o pique do bailão do Santamaro Chama, chama Tonto Amaro Tonto Amaro Uh, uh, uh Nanin, tiempo usado Louracho Prado OK Semia de encajado No bolso Balor Seqüência de tonla Sequência em mente vai rolar um tempo Chama ela! Chama ela! Daquele jeito! Chama ela pra fudu! 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 A nossa história de amor é alucinação Várias noites de prazer no horário de verão Clima natural! Noite tropical! Clima natural! Noite tropical! Eu só quando eu toco, você tenta, você tá socando meu pau! Snoop Dolly te toca piranga na vieta, bota, ela seita legal Pra sentar na zona sul, lá da roça e alguém te dá Snoop Dolly te arrebenta de um jeito fenomenal! Snoop Dolly te arrebenta de um jeito fenomenal! Clima natural! Noite tropical! Clima natural! Noite tropical! Eu só quando eu toco, você tenta, você tá socando meu pau! Vem descendo com essa xochota, vem rebolando com esse cozinho! Senta na pica, garota! Mostra que tu nem é mais moça! Rebola pra frente, rebola pra trás, faz um quadradinho! Tu olha pro arroba, vem sendo caxota! Sobe novinha agora! Que isso, bebê, vambora! Que isso, bebê, vambora! Ela gosta de nós assim! Cabelo naquele pique, bigodinho fininho! Ela vem jogando em mim, querendo o DJ Uguim! Senta com a buceta, na pica, mulher! Se eu sei que tu tá afim! Quer fuder, pode vir! Então vem da puta um bigodinho! E assafladão do bigodinho, joga a buceta pro DJ Uguim! Vem descendo com essa xochota, vem rebolando com esse cozinho! Ai, por dentro dos irmãozinhos, tá bocado em fumo! Engravidou! Engravidou! E vindo com a mamãe, porque ela apareceu! O pai, mas a vovó cuidou! A vovó cuidou! E assaflado! 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 Senta! Senta! Senta na pica dos cria! Senta na pica dos cria! J.R. te machuca! Bruninho te machuca! O Lucão te machuca! O Guinho te machuca! Então vai! Senta na pica dos cria! 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 E assaflado! Senta na pica dos cria! Calcanha, calcanha, calcanha Vem, 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 desliza Bem-vindo ao complexo do Linho O lugarzinho bom de transar Esse é o complexo do Linho Boi vai batendo a bunda no calcanha Calcanha, calcanha, calcanha Vem, 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 vem com essa garra Calcanha, calcanha, calcanha Vem, vem, vem com essa garra Calcanha, 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 calcanha Vem, 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 desliza Essa é a tropa que não para de me instigar Broto aqui no banco e já quero dar O MD Eu vou dar, vou sentar, eu vou dar, vou sentar, eu vou dar, vou sentar Eu vou dar, vou sentar, eu vou dar, vou sentar, eu vou dar, vou sentar Pro DJ e o guim do banco eu vou dar Pro DJ e o guim do banco eu vou dar minha buceta Vem, 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 Ela brota, ela mete, oi mete 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 A trinta que ela mete, oi mete 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 Ela brota, ela mete, oi mete 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 A trinta que ela mete, oi mete 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 No MD Pra as menina do boquete bom Chegou o momento, alô cabelinho Olha aí, olha aqui o Guinho É o complexo morro do palco É o MP Era uma vez, ela não veio aqui fazer um boquete bom Aquele boquete tão gostoso, maravilhoso Que me deixava cheio de desal Ela sentava pro palco E me pedia, por favor não goza não Vira safada, gosta muito de cachorra Me dá por cima, fumava balão Nada do chapadão E dava pra ver A marquinha do pequeno que ela mostrava Quando nós transava no verão No alto da laje, dentro da base, em qualquer lugar Hoje não vai fazer aquele sexo bom Canta na Espanha, bebê E tem black lança o whisky, exame os amigos Deixa regadão Joga que joga, vai rebola sua gostosa E chama tua amiguinha pra ver pro pistão Valeu, Diego Guinho É o complexo morro do banco, porra Cabelinho tá aí, o Guinho tá aí Naquele pique Se tu vem pro PPG Tu vai sentar pro gordão, sentar pro perifito Nós bota de quatro Nós bota gelado Tu nunca vai transar como transou comigo E se tu vem pro PPG Pro PPG Você vai sentar pros cria e sentar pros amigos Nós bota de quatro Nós bota gelado Tu nunca vai transar como transou comigo Mas elas tão curtindo a onda A novinha dança pro DJ Yuguinho do banco As novinha balança de paninho, de black lança Fica rida igual criança Senta, senta, senta no peru E nunca cansa Senta, senta, vai Senta no peru E nunca cansa De paninho, de black lança Ela fica rida igual criança Senta, 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 senta no peru E nunca cansa Senta, senta, senta no peru Parecamos, 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 essa safada Vai, vai, vai Parecemos, parecemos, parecemos sao safada O que desce? Dica de quartos, vou aqui Eu gosto quando ela me deixa forte Joga na cara porque eu sou do corre E as piranha vem causando embope Sarra no hugo do banco porque tá de glock Os amigos do corre Olha a minha família da jacaré bolado Alô, Ciel Tão de glock rajada, o guinho vem puxando bonde Quer o cintura, né? Não vem mulher, mama o bom Quer o cintura ignorante Não vem mulher, mama o bom Os amigos do corre Tão quase que ele ignorante Tão de glock rajada, o guinho vem puxando bonde Quer o cintura ignorante Não vem mulher, mama o bom Ei, JR Quer o cintura ignorante Não vem mulher, mama o bom Alô, Siqueira Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser Enxeraquinha na ponta da pica, trava na ponta da pica Que delícia! Enxeraquinha na ponta da pica, trava na ponta da pica Que delícia! As vadinha no chão, que querem ver o sacentão Desce, 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 senta na novinha Enxeraquinha na pica, senta na pica Entste... Inxeraquinha na pica, senta na pica Emxeraquinha na pica, senta na pica Emxeraquinha na pica, senta na pica Ā BT obeso beter,ucher furar,ikal 다 readers É no morro do banco que tem prostituição Novinha fica de 4, vou botar no seu burrão Vou te mostrar uma tretinha lá de trás do pisolão Vou te mostrar uma tretinha lá de trás do pisolão O que vai fuder? Fudeu, fudeu, seu xaracão Já é bem, é que vai fuder? Fudeu, fudeu, seu xaracão Vou te mostrar uma tretinha lá de trás do pisolão Vou te mostrar uma tretinha lá de trás do pisolão O que vai fuder? Fudeu, fudeu, seu xaracão Já é bem, é que vai fuder? Fudeu tudo e sou chalando Death, 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 da Paruoguin Death, death, da Paruoguin Death, da Paruoguin Davo Dada É o menor é mija Death, da Paruoguin Só porque o menor é mija Nó comem uma buceta diferente todo dia Nó comem uma buceta diferente todo dia Em tiranha, viram Em piranha, VINHA! Em piranha, VINHA! 3,3,3,3, 3,4, 3,4, 3,4, 3,4, 3,4... Uff, 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 uff... Uff, 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 uff! Olha o Sassu, moleque Jane terrorista! Valeu, moleque Nathã, tamo junto! Deixou forte, hein! U, 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 u. Toma, lura, toma, lura, toma, lura, toma, lura, toma, lura, toma, luma, toma minha família é de campos. Toma, lura, toma, linguadinha, toma, tomar na p close, P重要, toma, toma na Tyler. Toma, toma, né? Chequinha, toma, toma na First. Música ComымCO Agora fudeu, virei um 5-7 Virei, virei, os coração da novinha do meu Santa Amaro, invoquei o espírito da putaria O pão do Santa Amaro, caboceta, pica, pica, pica Santa Amaro, sete, quinta, pica, 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 pica Mulher, no tal desse 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 Rebola, aquece, vem jogando pro 5-7 Rebola, aquece, buceta, buceta, ali Agora fudeu, virei um 5-7 Tô roubando os coração da novinha do match Ela brota, ela match Foi match, match, match É tanta que ela match Pra gente do Santa Amaro Imagina o complexo pra fazer Pode crer, hoje eu tô pras fodas Sou 5-7 Agora fudeu, virei um 5-7 Agora fudeu, virei um 5-7 Que popatão Popatão, popatão, grandão Que popatão Popatão, popatão, grandão Que popatão Popatão, popatão, grandão Que popatão, popatão, grandão Taca a buceta, na pica, mulher No tal desse 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 Rebola, aquece, o cozinho Toma piranca na bucetona Vai safado, safadona De quatro Receba e toma Rebola, rebola e toma No chão você flexiona Gostosa, só gostosona Só puta, putinha, putona Na Colômbia No salgueiro No falete Fogueteiro No Turano No Turano Ela fica de quatro Empira e toma Oi, oi, não se emociona De quatro Empira e toma De lado Receba e toma Rebola e toma No chão você flexiona Gostosa, só gostosona Só puta, putinha No tomandona Topa que é só pra que ser putona 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 Bãe, bãe, bãe E na provela que é caô Na rua do monte Ela me encontrou A tropa do 2BC Sua carteira Assino Virou putinha da tropa Rebola Empina e joga Se ela estiver no centro É certo Senta na piroca Toma piroca Toma piroca Toma piroca Toma piroca Toma piroca Toma piroca Na bucetona Vai safada, safadona De quatro Empira e toma De lado Respira e toma Rebola Rebola e toma No chão Você flexiona Gostosa Sua gostosona Sua puta Putinha Putinha Na Colômbia No salgueiro No falete Fogueteiro No turano No turano Pra que ser putinha Irma E o de Nossa Imam Iam Ela já ta embrasada Ao som do 004 Valeu Se upique Ai Cantando E vai balançando na bunda Ao som do 004 Ela vai balançando na bunda Ela fica de 4 e nós empurra 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 Ela fica de 4 e nós empurra Empurra Ela fica de 4 e nós empurra Empurra Ela fica de 4 e nós empurra Empurra da filha đemipu... Ela gosta onde vem dançando E vai balançando na puta o som do 004 Ela vai balançando na bunda ela fica de quarto e nós empurra Ela fica de quarto e nós empurra Ela fica de quarto e nós empurra Ela em cima da cama no quarto e gelado com a porta fechada Ela quer donkey empurre Zurda�를 Produz E purra, 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 e purra da filha da puta Toma uma piranca na bucitona, vai safada, safadona De quatro, e piritona, de quatro, e piritona Toma uma piranca na bucitona, vai safada, safadona De quatro, e piritona, de quatro, e piritona Me perguntou por que eu sou assim com ela Essa é a foda Alô, MC Roj Eu respondi, calma, não se despega Essa eu tenho que tocar, na moral Me proibiu de apaixonar Só não falou nada sobre tua sentada Teu rebolado que me faz enlouquecer Por isso sempre quando bate a saudade Sobe o tesão e eu só penso em você Vem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida Mas meu pau, de quatro, e toma Vem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida Mas meu pau, vai abandonar Novinha foguenta, novinha sapeca Joga essa xereca Em dia de baile você vem curtir E os cria te atravessa Então vem preparada, convoca as amiga Vai gerar o caio de base O Guinho tá comandando a putaria Cabelinho tá comandando a putaria E precisa de mais Joga essa xereca Joga essa xereca O banco ver o lago tá cheio de pereca Joga essa xereca O banco ver o lago tá cheio de pereca Joga essa xereca, joga essa xereca Oba, vou ver o lago, tá cheio de perereca Novinha fogueta, novinha sapeca Joga essa xereca, dia de baile você tem que curtir E os cria te atravessa E não vem preparada com bocas amigas Na jaraca de base O Guinho tá comandando a putaria, sacanagem O Cadeli tá comandando a putaria, sacanagem Joga essa xereca, joga tudo essa xereca Oba, vou ver o lago, tá cheio de perereca Joga essa xereca, joga essa xereca Oba, vou ver o lago, tá cheio de perereca Oba, vou ver o lago, tá cheio de perereca Eu sou a tropa da Austrália! Alô, minha família do MB, gosta muito! Alô, J.R., alô, tropa do pequeno! Alô, Péce! Lula, alô, lula, alô, lula, alô,馬u do MB, ou de navegórios amigas, marola, claro, com certeza, mas que que não joga, tu quer, alança, toma, vaque, toma, aperta o polo, vou parar o carro no pozo, tira essa roupa, pode mamar, bota o todo, muito mal de Blood, acompanhando, vem o Jack, a piranha, virtual, goloquete, professorual, do netbed, da mamãe, Nós já se envolvemos em cima da moto Nós já se envolvemos no meio da rua Nós já se envolvemos até dentro do carro Ai caralho, tantas louco Nós já se envolvemos em cima da moto Nós já se envolvemos no meio da rua Nós já se envolvemos até dentro do carro Ai caralho, tantas loucuras No E.B. No E.B. No E.B. No E.B. Eu te lavo no ar os amigos, marola Claro, você tem revés que se na escola Tu quer lançar, toma Maconha, toma, aperta Alô meu parceiro, MC Gabi Eu tô ficando maluco com a sequência que ela faz Mas oлыão tá ficando louco com esse movimento sagaz Faz o movimento, ó Faz o movimento, ó Joga perereca pra frente Joga perereca pra frente Perereca pra trás Faz o movimento, ó O guinho solta o pontinho que a novinha gosta mais O guinho solta o pontinho que a novinha gosta mais Esse tempinho perde nós aqui Na moral, já que caiu a chuva, Bruninho Tenho que soltar essa daqui, alô meu parceiro MC Calvi Esse tempinho perde nós aqui, tu tá carente ou no tédio Então pra tá na minha direção, pra gente fazer um set Tô no bordão pronto a te esperar, imagina a safadeza O DJ o guinho vai aproveitar do seu momento de fraqueza Eu te convido pra brotar na minha treta Se tá com frio vem pra baixo do meu cobertor Que eu vou foguetar, foguetar sua buceta E fazer todo esse frio se eu virar calor Eu te convido pra brotar na minha treta Se tá com frio vem pra baixo do meu cobertor Que eu vou foguetar, foguetar sua buceta E fazer todo esse frio se eu virar calor Nós é o trem bala, nós é o trem bala Nós foguetas piranha, nós foguetas danada Nós é o trem bala, nós é o trem bala Nós foguetas piranha, nós foguetas danada Lepe, 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 lepe lá tá puta Chama, chama, chama Sacanagiezinha no morro do banco que ela gosta Tu vai descendo na piroca Vai descendo na piroca Vai descendo baby, vai subindo baby Me enxergando que eu quero te provar Eu sei que você quer, você me louca Eu sei sabe o que é Senta, senta, senta na piroca Vem mostrar pra mim o poder da sua chota Senta, senta, senta na piroca toca Vai que o plano sem parar Tu vai descendo na piroca 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 Vai descendo baby, vai subindo baby Me enxergando que eu quero te provar Eu sei que você quer, você me louca Você sabe bem o que é Senta, senta, senta na piroca Vem mostrar pra mim o poder da sua chota Senta, senta na piroca toca Vai descendo na piroca toca Vai descendo na piroca Quem vai descendo na pira, quem vai descendo na pira Vem! 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 Senta pra tropa da parma, flote com a tropa da parma Oi vem pro morro da formiga tropa da parma, tropa da parma Oi vem pro morro da formiga tropa da parma Maradona vai fudê! Fudê, fudê seu xarakom Sub teenage vai fudê, Fudê, fudê seu xarakom Jogado vai fudê, Fudê, fudê seu xarakom O pessoal vai fudê, Fudê, fudê seu xarakom Jôquinho vai fuder, o characão laranjinha vai fuder, fuder seu characão CS vai fuder, fuder seu characão Romarim vai fuder, fuder seu characão Mustafa vai fuder, fuder seu characão Reguca o mama vai fuder, fuder seu characão Vai sentando e vai quicando de um jeito sensacional E vai devagarinho, vai devagarinho Vai devagar, vai devagar Quero ver todas as meninas Na coreografia Então vem assim Fica de quatro mulher Vem fazendo o que tu quer Ela bota a palma da mão no pé Vem engatando a macharré Engata, engata, engata a macharré Vem que vem, vem que vem, vem que vem Se é o pique Então fica de quatro mulher Vem fazendo o que tu quer Ela bota a palma da mão no pé Vem engatando a macharré Ela bota a palma da mão no pé Vem engatando a macharré Fica de quatro mulher Vem fazendo o que tu quer Bota a palma da mão no pé Vem engatando a macharré Tá a posição uma gostosa Então vem o tal do Arrocha Arrocha a bucetana, vai a piroca Essa daqui eu não posso deixar de tocar, valeu minha família, alô moleque MC Nino, só fortalece, essa daqui, alô moleque, arrumando a VK, tá braba demais, viado. Mostra aqui pro banque, sentando tu estiga toda hora, é hoje que eu vou socar tudo na tua shot e vem, senta então, louca de balão, minha cura sabe que isso é que é bom, é hoje que eu vou socar tudo com pressão, vem, senta, vai. Mostra aqui pro banque, sentando tu estiga toda hora, é hoje que eu vou socar tudo na tua shot e vem, senta então, louca de balão, minha cura sabe que isso é que é bom, é hoje que eu vou socar tudo com pressão, vem, senta então, louca de balão, minha cura sabe que isso é que é bom, é hoje que eu vou socar tudo com pressão. Ficou de exemplo, dá uma dor no coração, quando eu lembro dos irmão, ficou logo boladão, então vai vendo. Dê a minha tala pra dona, compra roupa pras criança, só não esquece por favor, minha camisa da Espanha, que hoje a noite rola baile, e eu vou portar mais tarde, vários fininhos de ouro, e o pisante da Nike, já desfacei na régua, vaidade é uma merda, e antes de eu sair, eu fiz aquela reta. Fugitinha tá maluva, invejosa turossuta, porque essa noite tem, putaria com a tchutchuca, ai, é bola, que a noite é sua véi, Espanha, é só loucura. Sente o aroma do balão, nossa tropa de copão, nós tá com o mó bailão, e a novinha até o chão, hoje tem só toda mozão, o menor embrasadão, e eu não me esqueço o pistão, é o galinho pavão. Valeu minha família, esse foi o podcast 004, tá? Espero que tenham gostado aí, então, esse é o Pique, em breve 005, vou tá anunciando aí, valeu? Então, tamo junto, beijão no coração de todos, e pra você que quer contratar um moleque urbinho, valeu? É só ligar lá, 99508-2833, lá na Banco Produções, valeu? Tamo juntão família. Obrigado.